Seus dentes amarelados te incomodam? Sim, mas não importa o que eu faça, eles continuam assim. Deixa eu te mostrar o porquê. Veja as bactérias que deixam seus dentes pouco saudáveis e amarelados. Colgate Total 12 Professional Whitening protege por até 12 horas contra as bactérias e deixa seus dentes mais brancos em duas semanas. Vamos ver agora. Olha como seus dentes estão mais brancos. É verdade. Colgate Total 12 Professional Whitening para uma boca mais saudável e dentes mais brancos. Colgate é a marca número 1 em recomendação dos dentistas.